Pessoal, dando continuidade aí à nossa resolução de exercícios da Olimpíada Brasileira de Física, agora vamos para a OBF de 2019, nível 2, questão 16 de Termologia. Vamos lá. E ela faz o seguinte. O gráfico abaixo apresenta a pressão P de uma amostra e um gás ideal. Gás ideal, ou seja, quando aumentarmos a sua temperatura, quanto maior for sua temperatura, maior será a energia cinética das moléculas desse gás. Bom, em função do seu volume, as temperaturas absolutas de amostra do gás correspondem aos pontos A, B e C do gráfico. São, respectivamente, TA. Aqui tem uma temperatura. No ponto B também aqui tem outra temperatura. E no ponto C aqui também tem outra temperatura. Identifique as proposições, quais as seguintes relações são corretas. Bom, vamos analisar esse gráfico aqui e vamos ver o que foi que aconteceu nesse processo aí todo. Bom, pessoal, vemos que o gás aí passou de uma temperatura A para uma temperatura B. E o que foi que aconteceu aí nesse processo? A sua pressão se manteve constante, olhando aqui no gráfico, mas o seu volume foi alterado. Houve uma variação aqui e o volume foi aumentado. E o que é que a gente pode perceber aí? O que foi que aconteceu aí? A temperatura B com certeza é maior do que a temperatura A, por quê? Se a sua pressão se manteve constante, ou seja, uma transformação isobárica, o seu volume aumentou em consequência do aumento da temperatura. As moléculas ficaram cada vez mais agitadas e exerceram a força sobre as paredes do compartimento, que provavelmente tinha alguma parte aberta aí, ou seja, uma parte móvel, no caso, e favoreceu esse aumento de volume aí. Então, podemos marcar aqui, já que a temperatura B é maior do que a temperatura A. Agora, partindo aqui da temperatura B para a temperatura C, vemos que ocorreu aí uma transformação isovolumétrica, por quê? O volume se manteve constante, mas a pressão aumentou. E o que foi que ocorreu aí? Forneceu-se provavelmente mais calor aí esse sistema e a pressão ficou mais elevada do que já estava aí na temperatura B e, consequentemente, também na temperatura A. Então, podemos notar aqui que a temperatura C é maior do que a temperatura B. Então, nos resta aqui a alternativa... Só inverti, a pessoa inverteu aqui, a temperatura C é maior do que a temperatura B e também maior do que a temperatura A. Beleza? 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 Obrigado.